Interrompemos nossa programação para a propaganda política obrigatória para todas as emissoras. Dentro de instantes, continue com nossa programação. Horário reservado ao TRE. Olá, vamos falar de gestão pública? Mas não é sobre governar Santarém de qualquer jeito. É sobre governar com eficiência e transparência. Conheça as propostas do 45. Reduzir os cargos de assessores DAS. Que na atual gestão subiram de 424 para 667. Realizar concursos públicos para o preenchimento de cargos. A auditoria dos recursos recebidos pelo município para ações de enfrentamento à Covid-19. Quero ser prefeito de Santarém não por um projeto de poder. Mas para fazer uma gestão séria e eficiente e sem desperdício de dinheiro público. Prefeito Ney 45. Um novo tempo para Santarém. Somar e P3. Temos uma cultura e um artesanato milenar que precisa ser mais valorizado. A cultura e a economia criativa serão uma das nossas bandeiras de luta para a inclusão e a geração de renda. E pode certo, já chegou, é o prefeito. Começa agora o programa do Nélio, o prefeito que mais criou oportunidades para os jovens de Santarém. Entra no ar. O programa Rádio 25. Nélio Prefeito e Zé Maria Vice. Alô Santarém do meu Tapajós Azul. Bom demais ter a sua companhia aqui na Rádio Líder de Audiência. Rádio 25. Tudo bem, Alanda? Tudo bem, Murilo. Meu abraço a nossa audiência qualificada. Que não perde o programa da nossa Rádio 25. É Nélio, sim, de novo. Nélio, foi sim. Uma nova educação. Com carteira, cadeia e creche. Com respeito e consideração. Rádio 25. Em Santarém, quase 80 mil pessoas vivem um momento decisivo. São jovens, meninas e meninas que se tornam homens e mulheres. E no meio dessa transformação, tem de fazer escolhas que definem o resto de suas vidas. Escolhas que muitas vezes só dependem de uma coisa. Oportunidade, prefeito. Isso mesmo, Alanda. Oportunidade é disso que os jovens mais precisam. E foi isso que demos a eles. Um investimento de mais de 200 milhões de reais em obras que geraram inúmeros empregos. Empregos de total importância, como é o caso do jovem acadêmico Demis Luander. Eu me sinto muito importante trabalhar com a comunidade, com a saúde, com o lazer, com a direção. Isso é muito bom, a gente tem uma atenção especial do município. Rádio 25. Nélio, os jovens têm mais oportunidades com você na Prefeitura. Alanda, os jovens têm muito a nos ensinar. Investir neles é construir um futuro. Nós investimos em obras de qualidade. Foi uma estratégia do nosso governo para aquecer a economia de Santarém, gerar empregos e fazer o dinheiro girar na cidade. Uma oportunidade chamando a outra. Construímos e reformamos 38 escolas. Só este ano fizemos 50 obras. Cada obra é uma usina de oportunidades para os nossos jovens. Prefeito, e na rua, os jovens reconhecem isso. No mandato dele, ele reformou várias escolas e ajudou muitas pessoas. Olha, ele já fez várias áreas de lazeres, onde vários jogos frequentes, tipo Orla, a frente do estádio. Acredito que ele fez uma boa gestão e vai continuar fazendo. Santarém, Nélio fez mais, Nélio fez mais, Nélio fez mais e mais. Nélio faz mais, Nélio faz mais e vai fazer muito mais. Eita, que esse homem trabalha de verdade. Só se ouve isso pela cidade. O cara trabalha, ele faz. E Nélio vai fazer muito mais. Murilo, para gerar oportunidades, tivemos que arrumar a casa. Agora, vamos fechar 2020 com um saldo positivo de mais de 1.500 empregos. Os jovens conquistaram a chance de entrar no mercado de trabalho de cabeça erguida, de estudar em escolas de qualidade, de contar com uma rede de saúde fortalecida, de resgatar o vínculo com o lugar onde moro. Que agora tem asfalto, drenagem, iluminação, grande área de lazer. Fica por aqui o programa do Nélio. O prefeito que está fazendo o que ninguém fez por Santarém e vai fazer muito mais. Obrigado, Murilo. Obrigado, Alanda. Mas você pode continuar seguindo o Nélio 25 nas redes. Vai lá. Começa agora o programa da coligação Juntos por Santarém. Rádio 1.3 FM. Maria. Ela está de volta. É 13. 13 é Santarém. É Maria Prefeita de Santarém. Maria é Santarém. Olá, como vai você, meu amigo Santareno? Como vai você, minha amiga Santarena? Você sintonizou a rádio 1.3 FM. E começa agora o programa Somos Todos, Maria. Maria. Essa música parece um chiclete, meu irmão. Bom dia, Keliane. Bom dia, Maria. Bom dia, Maria. Bom dia, David. Olá, Keliane. Olá, David. Olá, você, meu amigo e minha amiga Santarena, que acompanha a nossa rádio 1.3 FM. Bom dia. E o assunto que nós vamos conversar hoje não é tão bom assim. Hoje nós vamos falar da saúde dos hospitais de Santarém. E, infelizmente, ela se encontra na UTI. É, Guamano, pior mesmo. No meio de uma pandemia, os hospitais encontram-se com pacientes deitados em leitos pelo corredor, sem máscara e sem o mínimo distanciamento. E, para acabar de inteirar, o Hospital de Campanha de Santarém foi desativado, mesmo com o vírus circulando por aí. Foi no nosso governo que nós trouxemos também a infraestrutura que agora acabou sendo o Hospital de Campanha. Será que eu estava adivinhando, dez anos atrás, que um dia Santarém iria passar por essa crise sanitária e que eu teria que contribuir? Eu não sei. Mas, desde que eu saí da prefeitura até hoje, nada foi feito de infraestrutura de saúde, a não ser as unidades de saúde que eu deixei licitadas. Ih, mana, e tu nem sabe da pior. E tem. Ou se tem. Um dia desses, foi entregue um serviço de tomografia do Hospital Municipal, que desde o dia 4 de outubro, não funciona. Já pensou? E a Maria do Socorro tem mais coisas a dizer. Eu estou com um problema na barriga, eu tenho um problema no seio e eu tenho outro na costa. Então, o médico nem examina isso. Eu me sinto nessa situação praticamente abandonada. Eu estou vendo hora e momento eu morrer abandonada. Então, volta, Maria do Socorro, porque a cidade precisa de você. Caramba! Então, está muito pior do que a gente pensava, viu? É por isso, Maria, que onde você vai, o povo pede. Volta, Maria! Volta, Maria! Volta, Maria! E a Maria já disse que vai retomar o funcionamento do Hospital Municipal com modernização da estrutura e dos equipamentos. Vai concluir as obras do Hospital Materno Infantil, irá implementar o plano de cargos, carreiras e salários, além de ampliar o número de agentes comunitários de saúde para atender localidades que não foram atendidas. Mas a Maria vai fazer mais. Conta aí, Maria! Eu quero lhe garantir que as unidades, 24 horas, vão voltar e vai ter uma pertinho de você. Vai ter uma pertinho do Juá, vai ter uma bem perto da salvação, porque é necessário que você seja atendido e tenha atendido o mais próximo possível na sua casa. E quem ficou animado com isso foi o seu Evandro, que já disse que quer a Maria de volta. Fala mais dessa saudade, seu Evandro! Eu quero morar em casa, prefeita de Santarém, não tenha dúvida nenhuma. Gratidão, seu Evandro! Dia 15 de novembro, você já sabe, né? Dá-lhe a digitada. Aperta o 1 depois do 3 e confirma! Horário reservado ao TRE. Parro Dada 17 Meu amigo, gostaria aqui hoje de apresentar o meu vício, o Paulão. Paulão é da região lá grande, lá do Curuai. O porquê, Curuai? A nossa ideia é montar uma subprefeitura e o Paulão assumir essa responsabilidade. Afinal, a região de Rio é muito grande, são 238 comunidades que precisam da sua atenção. O Curuai está centralizado, com uma posição geográfica excelente, que vai resolver o problema de toda essa região. E aí, meu amigo Paulão, o que você acha disso? Eu aceitei ser candidato a vice-prefeito, porque conheço o empresário Paulo Barrudado, o empresário bem-sucedido. E nós temos um projeto muito forte para a região do Lago Grande, que é um projeto de turismo, né? E com isso, com toda certeza, o Lago Grande e toda a região de Vale vai ser beneficiado. Por esse motivo, dia 15, vote 17, vote Barrudado. Barrudada 17 Barrudada 17 Encerra aqui, o horário gratuito, obrigatório de propaganda eleitoral. Noventa e quatro CYB 201 Noventa e quatro Noventa e quatro vírgula um FM Emissora do sistema Tapajós de comunicação Noventa e quatro E quatro Obrigado.